Boa noite, as eleições na Cataluña e a situação na Europa são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando Rosas, que começa exatamente por si e pelas eleições na Cataluña. Com 96% de votos escutinados, temos o Partido dos Cidadãos à frente com 36 deputados, a seguir o Juntos pela Cataluña do país de Jumon e depois o Partido da Esquerda Republicana. Ou seja, temos os cidadãos à frente, mas a maioria absoluta, tudo indica, vai ser dos independentistas. Que eleições é que há tirado destes resultados? Eu queria dizer o seguinte, é que estas eleições, apesar de terem sido eleições realizadas em condições excepcionais do ponto de vista do funcionamento normal da democracia, ou seja, com a generalidade dissolvida pelo governo, com o Parlamento eleito democraticamente dissolvido ilegalmente pelo governo de Madrid, no caso da dissolução do Parlamento, com dirigentes presos, dos dois principais dirigentes, dos dois principais partidos soberanistas, um está preso, outro está exilado, ainda cauta ou exilado, mas se não tivesse exilado também estava preso, com centenas de alcaides processados criminalmente pelo crime de sedição. No entanto, apesar de tudo, o eleitorado numa eleição que tem aparentemente um recorde, um recorde mesmo para todo o Estado espanhol de participação eleitoral, que se ronda aos 90%. De 88%, exato. De 88%, é um recorde, de facto, extraordinário. 81, penso bem. Portanto, o eleitorado espanhol, o que fez foi, em termos de mandatos, repôs o Parlamento, mais ou menos o Parlamento que estava anteriormente, com uma maioria de mandatos para o bloco soberanista, que sobe ao todo, se as minhas contas não estão erradas, 70 deputados, que é um número ligeiramente superior à maioria... 78, 78 é a maioria absoluta. É a maioria absoluta. De qualquer maneira, é um resultado, é um resultado à pele, até porque não sei se em termos de maioria de votos o número de mandatos corresponde à maioria de votos. Não, não. É capaz de não corresponder. O que repete também a situação anterior, é praticamente a situação anterior. Eu acho que aqui tem... Portanto, essas eleições não clarificaram nada, hein, não? Não, quer dizer, clarificaram que as pessoas, apesar das intervenções da polícia, dos tribunais, de não sei o quê, o eleitorado repôs o Parlamento anterior e devolveu a maioria existente à maioria... devolveu à maioria anterior a atual maioria. Bom, e portanto, é preciso tirar conclusões sobre isto. Quer dizer, é preciso tirar conclusões em termos de encontrar uma verdadeira solução negociada para isto, que, a meu ver, e com isto termino, passa pelo direito dos catalães verdadeiramente escolherem qual é o seu destino. Portanto, para a realização de um referendo? De um referendo acordado pelas partes, feito em termos de normalidade legal e constitucional, e acho que é isso que a situação exige, porque senão não estou a ver como é que se sai desta embrolia. Paulo Rangel, este resultado é também um aviso para o Partido Popular e para a Mariana Rarroi. O PP teve um resultado muito mau. Sim, também já era esperado, apesar de tudo, quer dizer, e o PP também nos últimos anos não era uma força minimamente relevante. Mas mesmo assim caiu em resposta. Caiu, não, caiu, caiu, e claramente caiu para os cidadãos, também isso é perceptível, e eu penso que isso até terá algum efeito de arrasto nacional, porque os cidadãos é um partido que em termos nacionais tem vindo a crescer, porque também tem não apenas esta batalha, mas tinha uma outra muito importante, que é a questão da corrupção, portanto, no fundo, onde o PP estava bastante afundado em escândalos vindos do passado. Mas o que eu queria chamar a atenção para aqui é este resultado, eu penso que ele é uma derrota do governo espanhol, num certo sentido, isso não tenho dúvidas disso, porque esperava um bocadinho a maioria silenciosa, no fundo era o que se clamava. Quer dizer, eu quanto às condições excepcionais, sinceramente, eu acho que elas não interferiram, como aliás se vê nada com o processo, quer dizer, ou seja, não acho que os resultados fossem diferentes se as coisas não tivessem sido feitas desta maneira. Os dois chefes políticos... Não, mas é que isso também os martiriza. Não puderam fazer campanha eleitoral? Claro, não puderam, mas estiveram muito mais presentes do que se estivessem em campanha. Portanto, o sangue dos mártires é uma semente, já dizia o tertuliano. Bom, arte. E, portanto, vamos ficar a ver, que não sei se isso não é uma vantagem para eles eleitoral, mas, até como uma eleitorada, quer reprimir justamente esse tipo de atitude. O que eu queria dizer é o seguinte, nós não podemos é retirar nenhuma relação pela independência, esse é que é o aspecto, porque há 170 mil votos a mais para os partidos não independentistas do que para os partidos independentistas. Portanto, há uma maioria absoluta no Parlamento, mas não há uma maioria de votos, não há mais de 50% dos votos. Quer dizer, se houvesse um referendo e se houvesse aqui uma correspondência exata, que eu acho que também não existiria, portanto, acho que são coisas diferentes, a verdade é que, no fundo, a independência não ganharia. Portanto, o que eu quero dizer com isto é a situação de impasse, portanto, nisto eu estou de acordo com... Na região dividida ao meio. Totalmente dividida ao meio, não é? E, portanto, numa situação de impasse, é verdade que, quando se está a falar nos não independentistas, está-se a incluir aqui o em comum podemos, portanto... Defende a realização... Que é anti-independentista, mas defende um referendo nas condições que tinha, no fundo, à Escocesa, se posso dizer assim, foi como os britânicos fizeram com a Escócia, portanto, é um referendo, no fundo, pactado, em que todas as partes são de acordo quanto às regras e se obrigam a reconhecer o seu efeito, qualquer que seja o... Mas é isso que vai ter que acertar? Eu acho que não. Eu acho que aqui... Portanto, eu só vejo... Portanto, eu acho que aqui há duas soluções possíveis. Sinceramente, a minha ideia é que nós não vamos avançar para nenhuma delas. Uma era esta. Aliás, estou absolutamente convicto, se tivesse sido feito um referendo à Escocesa antes, por aventura, o não-independência teria ganho... Enfim, mais confortavelmente do que ganharia agora, se ganhasse, não é? Pronto. Porque toda pontaria para que ganharia. Mas, para além disso, eu acho que há uma outra solução. Tem que haver uma revisão constitucional. Aí, eu acho que a solução, que há muito tempo, não é? Agora, o PSOE, o Partido Socialista do Pré-Espanhol, apontou que era a solução de irmos para um federalismo e até para um federalismo assimétrico, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas que não podia deixar de ser o caso espanhol. Era a solução ideal, porque, no fundo, era um estável, reconhecia um pouco mais da autonomia, talvez a autonomia financeira, e criava aqui... Quer dizer, era uma solução que podia, de facto, contentar todas as partes. Mas, sinceramente, eu, até pelo conhecimento que tenho, em termos europeus, das sensibilidades dos vários partidos espanhóis, representados no Parlamento Europeu, por sinal, todos eles, eu acho que vai ser muito difícil, embora vá já avançar em janeiro uma comissão para pensar, rever a Constituição, que se chegue a uma solução que possa ser aceitável por todas as partes. E, portanto... Você acha que não vai ter solução? Eu estou pessimista no sentido que eu acho que o impasse vai manter, portanto, provavelmente o que teremos aqui de cinco ou seis meses é eleições outra vez, e em cada eleição o risco do impasse se manter é grande. Portanto, não estou... Penso que a clarificação que aqui se esperava, ou se alguém esperava aqui alguma clarificação, ela não ocorreu, e, aliás, no fundo, veio confirmar as projeções todas que existiam. porque... Sim. Pedro Silva Pereira, concorda com Paulo Rangel, que chegou aqui a um impasse e que isto, se calhar, não tem solução à vista, ou seja, que não há nenhum acordo que possa servir todas as partes? Acordo, manifestamente, não há. Agora, eu creio que estas eleições foram também um pouco mais clarificadoras do que, às vezes, se pretende. Porque, vamos lá ver, a questão política essencial que estava em jogo nestas eleições diz respeito ao destino da Catalunha dentro ou fora do Estado espanhol. A questão da independência. Eram eleições gerais sobre a questão da governabilidade, mas, realmente, o que estava em cima da mesa era a questão da independência. E a verdade é que os resultados eleitorais não confirmam uma vontade popular a favor da independência. não confirmam o sentido daquele referendo irregular que aconteceu a dada altura e em que se reclamou... Mas, mesmo assim, tem maioria absoluta no... Mesmo assim, tem maioria absoluta no... Um comportamento maioritariamente soberanista. Isso não é a questão. Não têm a maioria dos votos. Não foram o partido mais votado. A ideia de 90% dos cidadãos da Catalunha a favor da independência, que era aquilo que se apontava naquele referendo irregular, não se confirmou nas urnas. Numas eleições amplamente participadas. E, portanto, a primeira conclusão política a tirar destas eleições é que não parece haver uma maioria democrática a favor da independência. Depois, em seu lugar... Ou seja, há maioria parlamentar. Há uma maioria parlamentar. Há uma maioria parlamentar que não inclui o partido mais votado. Esta maioria parlamentar é uma maioria parlamentar que aproveita a governabilidade. Não constrói uma solução independentista. Realmente, os partidos que defendem a independência aparentemente terão condições para formar um governo na Catalunha. E depois não podem continuar a defender a independência. Será, aliás, aparentemente... Então, segundo esta lógica, eles formam um governo... Será, aliás, uma regeringoncia independentista. Porque os cidadãos ganham as eleições e não pertenceriam a esse bloco. E seriam os partidos que ficaram em segundo e terceiro lugar que iriam formar um governo. Portanto, eles têm condições de governabilidade, mas não creio que tenham ganho aqui uma legitimidade para apontar estas eleições como confirmando... Mas não estou a perceber. Eles vão para o governo, mas não podem defender a independência? Eles vão para o governo, defenderão o que defenderem. O que não podem é dizer que estes resultados eleitorais, que deram uma maioria de votos aos que são contra a independência, que legitimem a reivindicação da independência. Portanto, é por isso que, a partir daqui, para um referendo, é capaz de não ser a melhor ideia. Porque o que estes resultados demonstram, pelo contrário, é que essa maioria sociológica e política não existe. O professor Pereira, sabe que eu gostava de concordar consigo, mas, quer dizer, eu gostava, mas está a esquecer-se que o podemos, é a favor de um referendo, embora seja contra a independência. E, portanto, isso altera um pouco os dados, porque significa que a maioria que existe a favor de um referendo até é uma maioria de votos. Certo, mas isto eu estou de acordo consigo. Há uma maioria... Portanto, o que eu queria dizer com isto é assim, até que o panorama é complexo. Mas a questão é esta, é saber-se para quem defende a ideia da independência, se as condições políticas estão criadas para fazer um referendo ganhador. E o que me parece é que estes resultados eleitorais não mostram isso. Depois há os vencedores e os derrotados, manifestamente, há um resultado, em primeiro lugar é preciso dizer que os cidadãos é o partido mais votado. Sim, tem mais de um milhão de votos. que o Carlos Puigdemont tem um resultado superior ao votado. É isso. E em terceiro lugar, que o PP tem um resultado decepcionante. Sim, e a culpa política muito expressiva nestas eleições. Agora, acho que há condições no Parlamento para uma solução governativa dos partidos independentistas, mas isso não significa uma base para reivindicar... Eu concordo com Paulo Vangel, estamos perante o impasse. O impasse não quanto à governabilidade imediata, é por isso que talvez a ideia de eleições a curto prazo não se justifique tanto, porque se houver condições para formar um governo estável na Cataluña, o problema de novas eleições para formar um governo, não se põe. A questão mesmo que está colocada é saber se pragmaticamente, à luz destes resultados eleitorais, insistir na ideia da independência e pretender legitimá-la num referendo, se é um movimento mais inteligente, mesmo para quem defende a solução da independência atualmente. O que eu queria dizer é que se estas eleições demonstram alguma coisa, é que a política de recorrer ao artigo 655, ocupar administrativamente a Cataluña, prender os dirigentes e fazer a perseguição aos alcaides que se manifestaram nesse sentido, é uma política que foi massivamente recusada pelo eleitorado nestas eleições, ao ponto que o partido principal responsável por essa política que tem, sai daqui com quatro lugares no Parlamento. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Em segundo lugar, política que foi, no entanto, subscrita pelo Partido Socialista. Não, e pelos Cidadãos também, que é a força vencedora. Os Cidadãos também. Aliás, os Cidadãos queriam que se aplicasse o artigo 555 muito antes. Agora, o que eu quero dizer é que essa política foi rejeitada. Não foi. Foi rejeitada nas urnas, foi rejeitada nas urnas de uma forma, me parece, porque o eleitorado responsabilizou o partido que comandou a operação, que foi o PP. Quer dizer, o partido que chefia a operação e que devia sair daqui como o libertador da Cataluña, da operação dos independentistas, daquela coisa toda, é o partido mais, é o que ocupe, são os dois partidos que ficam atrás na eleição. Agora, é preciso dizer que há uma maioria a favor, esta maioria, contando com os oito do Podemos, há uma maioria claríssima a favor do referendo, a favor de uma consulta. Mas não da independência. Isto depende de como o Podemos votar, porque no Podemos há também as duas tendências. O Podemos não é a favor da independência, mas há no Podemos correntes que são a favor da independência, sobretudo a corrente catalanista. A corrente catalanista. Eles estão divididos interiormente acerca disso. Mas, não vejo, pessoalmente, a minha discordância com o Zúper é esta. Não estou a ver que normalidade governativa é possível, em termos práticos, que não passe por uma clarificação desta questão, perguntando querem ou não querem e com o compromisso de que o resultado é vinculativo como foi na Escócia. Pronto. Os independentistas foram às urnas, perderam. Agora têm que esperar por uma outra oportunidade, e mesmo assim, pronto. essa pergunta tem que ser possível fazer sem a invasão da polícia, sem cargas da polícia sobre as pessoas que querem votar, sem a repressão antidemocrática que foi feita na Catalunha. Essa questão tem que haver o direito dos catalães responderem claramente. Esta eleição é uma eleição sobre a eleição do Parlamento, mas a lógica referendária é diferente desta. A lógica referendária é diferente desta. Provavelmente perdem. Pronto, mas perdem, mas fica clarificado. Se perdem, aceitam antecipadamente os resultados e depois segue a banda. Quer dizer, isto continua a vida a fazer. Para terminar, porque nós hoje temos menos tempo e não se trata da situação na Alta Europa. Mas aqui há uma... Eu queria só chamar a atenção para o seguinte, é que uma coisa é a visão, digamos, mais... Isto, aliás, é uma diferença para o seu aparelho que é recorrente aqui. É uma visão mais legalista e mais jurídica e mais formal das coisas. É realmente o lado orgânico da política, porque vamos cá a ver o que é que... Não, deixa-me só... Eu referi os resultados eleitorais. Foi uma leitura estritamente política. Não, não é. É uma leitura formal. Vamos cá a ver. Agora, vamos cá a ver. Há dois dirigentes ou três dirigentes presos. Há cinco que estão em Bochelas. Estas pessoas foram eleitas e até podem tomar posse, podem tomar posse sem estar presentes, mas depois não podem votar. O que é que vai acontecer a essas pessoas? O que eu queria chamar a atenção é só para o seguinte, é que há aqui um problema político e até a divisão que se criou e que aqui ficou essa assim muito clarificada entre os votantes na Cataluña e os eleitores, está lá presente. O que eu quero dizer é o seguinte, não é esta... Apesar desta eleição poder ter essa leitura assim imediata, depois os problemas estão na mesma no terreno. Quer dizer, para além deste aspecto do Podemos ter a ideia do referendo e defendendo isso, não é apenas isso, é como é que nós vamos operacionalizar então um governo com a ERC e com o Poitiers de Mon juntos pela Cataluña. Quer dizer, é preciso... Ou eles renunciam ao mandato e são substituídos. Se renunciam ao mandato, isso também significa que em certos sentidos estão a legitimar todo um outro tipo de processo que não querem legitimar. Se venham... O que eu queria chamar a atenção é que os desenvolvimentos que provavelmente esta situação vai ter são desenvolvimentos muito complexos. Quer dizer, por isso é que eu digo que independentemente de haver mais de 170 mil votos que há sem dúvida e disso realmente há uma solução. e isso eu talvez aceite que é. Se a ERC que deu alguns sinais de que isso pudesse acontecer, aceitasse governar sem a pretensão... Isto é, pondo entre parênteses a pretensão da independência, justamente naquela lógica que estava a avançar na altura, de que era... Talvez não fosse a coisa mais inteligente avançar agora com isso. Deixe-me só dizer o seguinte... Se ela aceitasse isso... Se se conseguir negociar uma solução de franca autonomia, etc, 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 eu acho que os Juntos pela Cataluña... Que é a proposta que os socialistas espanhóis fazem dar muito tempo. Não é o que eu estou a dizer. Isso é verdade. Quem mais 10 anos devem estar ansiosos por isso. Mas isto é uma observação puramente... Mas é o que eu digo para isso, era preciso que o PP esteja disponível para isso. Claro. E os cidadãos também. É preciso haver... É o que eu digo... Atenção que os cidadãos que têm este resultado extraordinário, os cidadãos que a aplicação do artigo 155 muito antes. O Rarroi só aplicou já quando já estava tudo... Porque esta ideia de que houve uma grande repressão e tal, dá vontade de rir porque em qualquer manifestação do G20 há mais repressão. Mas não é só isso. O referendo não tinha pés nem cabeça tal como foi marcado. Muita pancada e... Ouça. E se qualquer jogo de futebol tem mais. Não, é verdade. Estamos a chegar ao fim do programa e eu ainda gostava de falar sobre a questão da situação na auto-europa. Os trabalhadores anunciaram já hoje outra greve para fevereiro. Isto não pode acabar tudo muito mal. Este braço de ferro. Sim. Entre sindicatos e a administração da... O que eu acho é que a auto-europa é uma multinacional como várias outras multinacionais está a tentar aplicar um regime de trabalho contínuo e obrigatório. Ou seja, os trabalhadores perdem um direito fundamental que conquistaram no seu processo histórico de conquistas laborais que é o direito de descansar ao sábado. Mas ainda hoje o Presidente veio dizer que os portugueses querem estabilidade social nas empresas que são importantes para o país. Sim, mas quer dizer não é estabilidade à custa de direitos fundamentais do trabalho. Quer dizer, então estabilidade é que trabalham 10 horas por dia, não descansam, etc. Eu acho que os trabalhadores, isto é uma decisão dos trabalhadores e eles decidirão. A auto-europa é das raras empresas onde os trabalhadores decidem os acordos laborais em votação em plenário. Portanto, é uma coisa muito importante. Sabe o que é que está a ficar na auto-europa? Não é os trabalhadores mais experientes que estão a votar contra o acordo. São os mais novos que têm famílias recentes, têm crianças recentes, etc. E não querem perder os fins de semana. E, portanto, votam contra não querem perder o sábado. Ou seja, querem que o trabalho ao sábado seja voluntário e não seja obrigatório. Porque as negociações depois à volta do resto... Mas a verdade é que as negociações no passado correram sempre bem e neste momento depois da demissão de António e o Chora não têm corrido bem e a Comissão de Trabalhadores... O Chora já tinha perdido um referendo. O Chora já tinha perdido um referendo. Quer dizer, a Comissão de Trabalhadores que o Chora presidia perdeu um referendo, voltou a negociar e depois chegou a um acordo. Agora, agora, é claro, também deve dizer há uma tentativa do Sindicato ultrapassar a Comissão de Trabalhadores como força negocial. Isto, aliás, não tem mal nenhum, é natural, faz parte da vida. Agora, há aqui uma questão de fundo que é o regime de trabalho. Paulo Rangel, como é que isto pode acabar? Sinceramente, eu estou extremamente preocupado. O que vejo aqui é que, no fundo, de alguma maneira, há aqui uma interferência política, não há dúvida, e são as tensões na geringonça, no fundo, que se refletem... Qual é a interferência política? Não, o Partido Comunista claramente tem aqui um papel, não tem a ver nenhum, mas, aliás, esta interferência dos sindicatos e da própria CGTP, de alguma maneira, a pôr-se à frente de uma Comissão de Trabalhadores, enfim, repare, numa situação em que os trabalhadores na auto-europa em geral sempre conseguiram encontrar acordos com a administração, como para além disso, há outra coisa, têm condições que a generalidade dos trabalhadores portugueses não têm. E, portanto, quer dizer, chega a ser até pouco, às vezes, um pouco estranho, como é que não se é capaz de encontrar aqui uma solução razoável? Portanto, o que eu acho é que aqui, em vez de estar em causa apenas a questão puramente social e laboral, está também aqui um braço de ferro político que tem a ver com as tensões internas da Gingonça e as relações do Partido Socialista com o Partido Comunista e até com alguma tensão e competição entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, porque dá uma maneira que havia ali uma influência do Bloco de Esquerda que é pouco comum na vida sindical e que ali tinha uma força diferente, designadamente pela figura do António Chora, e, portanto, o que eu acho é que é isso. Agora, isto mostra também que talvez o Governo aqui devia-se ter um papel arbitral informal, mas parece que o Ministro do Trabalho reserva a informalidade para outras coisas, não para estas. Pedro Silva Pereira, que papel é que pode ter o Governo nisso? Paulo Rojal, já estava aqui dizendo que isto também era um braço-ferro político e que tinha a ver com as tensões que se vivem entre os partidos que apoiam o Governo, nomeadamente o Bloco e o PCP. Bom, eu creio que isso é uma leitura simplista, conveniente, partidariamente, mas não tem nenhuma correspondência com a realidade. Nada. Não, o que aconteceu na Autoeuropa foi que houve um primeiro pré-acordo negociado pela Comissão de Trabalhadores que nós já sabemos. Já houve dois. Pois. E esse primeiro pré-acordo foi rejeitado por referendo pelos trabalhadores e depois foi nomeada uma nova Comissão de Trabalhadores onde a CGTP e o Partido Comunista tinham um papel liderante. E o Partido Comunista e a CGTP, se quiser pôr as coisas assim, porque não temos muito tempo, então vamos falar claro... Não tem um papel liderança, mas tem lá quatro membros. Sim, tem um papel determinante e concordou com o... Fez um segundo pré-acordo com a administração. Exatamente. E portanto a ideia de que foi o Partido Comunista que inviabilizou o acordo é apenas falsa. É falsa. É falsa. Não corresponde à realidade. Portanto o que aconteceu foi que os trabalhadores rejeitaram dois pré-acordos negociados pelas suas próprias Comissões Trabalhadores com a administração. Mas isto não é uma forma também dos sindicatos se imporem em relação à Comissão de Trabalhadores. E o que eu espero, e aí acompanho para o Rangel, o que eu espero é que o bom senso prevaleça, que seja possível uma solução equilibrada, porque isso é muito importante na economia do país. Nós estamos a falar de uma empresa estratégica que está a corresponder a uma encomenda verdadeiramente brutal de um novo volume, que já implicou no mês de novembro um aumento de 70% na nossa produção automóvel e de 39% na produção daquele... Isso vai criar emprego. Mas a verdade é que o acordo parece estar longe de ser alcançado. O acordo parece estar longe, há esta tentativa de uma alternativa de imposição de uma solução unilateral por parte da administração, mas a administração ainda não fechou a porta ao diálogo. Pelo contrário, há reuniões marcadas e eu tenho esperança que nessas reuniões seja possível chegar a um entendimento. Aliás, porque se as Comissões Trabalhadores, já duas Comissões Trabalhadores, avalizaram acordos com a administração sobre esta matéria é porque certamente não será assim tão impossível como isso chegar a uma sensação equilibrada e eu espero que isso aconteça. Mas alguém anda a agitar. Aliás, tradição na... Alguém agita. Não é uma questão partidária. Não é só uma questão de agitação. Há gente que está a lutar pelos seus direitos. Há um setor da força também. E a administração também tem a responsabilidade de ir ao encontro dessas pertinções, na medida que seja razoável. Um setor que é pouco politizado. Que não é bem e nem influenciado... E portanto é facilmente influenciável. Não é bem influenciado nem pelos apoiantes selecionários do Bloco nem do PC. É uma invidência. E tem um setor que é preciso... Quer dizer, não basta dizer não. É preciso construir uma alternativa. Mas eu acho que se vai conseguir chegar a um acordo. Portanto está tudo otimista e a razão de palavra já também acho que vai conseguir chegar a um acordo. Eu estou muito preocupado, sinceramente, e acho que isto... Vai ter. Aliás, para os trabalhadores a prazo é altamente condenatório. Portanto, para além de que eu acho que há um potencial enorme não é apenas esta... Só este desafio atual deste novo volume é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas para além disso havia um potencial enorme de futuro que está, do meu ponto de vista, até já está de alguma maneira comprometido. Nossa, e com respeito pelos direitos do trabalho. Claro, com certeza. Mas se havia um exemplo era esse. Mais uma prova de nove. Boa noite e até para a semana.